Não existe mais limite de pessoas em eventos, pelo menos não limitado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Isso porque a Prefeitura de Três Lagoas revogou os decretos que limitavam a capacidade máxima de pessoas em eventos, como shows, em bufês também, entre outros. A partir de agora, não existe mais essa limitação de público nesses locais de eventos. Apenas, gente, aquele limite estabelecido no alvará do Corpo de Bombeiros. A definição foi dada após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Segundo a presidente do órgão, anteriormente, para shows, conforme decreto municipal, a capacidade máxima era de até 5 mil pessoas. Eventos em bufês tinham capacidade para 80% do local. Na verdade, o comitê, juntamente com os técnicos da Secretaria de Saúde, monitoram a ocorrência de casos, óbitos, internações. E foi observado que, nesses últimos dias, nós estamos com um número muito pequeno de casos acontecendo, além de não termos óbitos. Enfim, estamos com uma situação favorável, onde nós temos uma cobertura de vacina com duas doses, cerca de 90%, o que também é muito bom. Então, todo esse controle que ocorreu por meio da vacinação fez com que tomássemos a medida neste momento. Angelina Zucchi ainda disse que, apesar do fim dessas restrições, é importante que os moradores continuem mantendo todos os cuidados, como o uso de álcool em gel e máscara em caso de sintomas gripais. Mas quero lembrar que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos com dados controlados e alguns cuidados ainda são necessários. As recomendações são as seguintes, as pessoas que ainda não completaram o seu cartão de vacina com a vacina da Covid, que procurem completar o seu esquema vacinal. Deverão estar usando máscara, ou seja, continua recomendado, não obrigatório, para idosos, para pessoas que tenham doenças, como hipertensão, diabetes, outras doenças graves, que requeram um controle. Então, esse momento, essa responsabilidade é de cada um de nós. De acordo com a presidente, o papel do comitê gestor agora é monitorar os casos de infecção ou mortes de Covid-19. Caso os números se elevem, outras restrições podem ser implementadas. O comitê fica à disposição da Secretaria de Saúde, se tiver qualquer mudança no perfil epidemiológico da doença, a própria Secretaria de Saúde convoca novamente as reuniões do comitê.